Sejam muito bem-vindos, mais um Pedicast, episódio número 66, com um tema que é um amor mundial, eu acho, vamos dizer, um pânico mundial, que é a asma na infância, sazonalidade veio com tudo, e com isso um tema muito relevante, que já é muito bem explorado na pediatria, cada vez mais precisa ser valorizado. E aí, com o Gi, na atualização de 2024, temos aqui um grande convidado, que já veio no Pedicast número 9, volta lá, assiste, e ele tem um Instagram maravilhoso, que vocês vão adorar, vou deixar para o Arnildo apresentar. Bom, então, eu queria novamente agradecer ao professor Cláudio Luiz Castro Gomes de Amorim, que tem especialidade em Pneumologia Pediátrica pela USP de Ribeirão Preto, título de especialista em Pediatria e Pneumologia Pediátrica pela AML, mestre, quase doutor, digamos assim, doutorando, mas está prestes a qualificar e defender o doutorado em Ciências da Saúde pela UEL, professor assistente, em breve adjunto, do Departamento de Pediatria e Cirurgia Pediátrica da UEL, e preceptor de Pneumologia Pediátrica da PUC Londrina. Então, novamente, Cláudio, obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar de um tema tão significativo, numa época tão importante. Com certeza, senhor Arnildo e Flávio, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É realmente muito legal, é um prazer estar aqui com vocês. Aproveito e, mais uma vez, também parabenizo pelo trabalho. Falar sobre educação, conhecimento, é algo realmente nobre. Isso que vocês fazem certamente está beneficiando muita criança por aí. Então, parabéns, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, o prazer é nosso. Gente, vocês têm que seguir ele, depois a gente vai falar certinho. Bom, Cláudio, apesar de você estar participando conosco pela segunda vez, eu espero e acredito que, de lá para cá, o nosso público tenha aumentado. E eu tenho acompanhado a sua trajetória profissional, agora prestes a aquisição de um novo degrau na carreira acadêmica. Então, eu queria se você poderia se apresentar novamente em relação à sua linha de tempo profissional até aqui. Com certeza. Eu me formei em médico em 2010, pela União Oeste. Depois eu virei um nômade pelo mundo. Eu saí de Cascavel. Eu sou paulista, na realidade. Interior paulista, chamado Garça. Passei para Cascavel. Depois vim aqui para Londrina. Fiz pediatria por dois anos. Inclusive, na época também, vocês foram meus chefes ali, na residência da pediatria. Fui para a pneumologia pediatra em Ribeirão. E retornei. Nesse período todo, algo que eu posso dizer que eu sempre estive atuando, também foi porta de pronto-socorro. E também, depois, com um pouco mais de força em parte ambulatorial. E nessa trajetória, certamente o paciente com asma é um dos pacientes que mais foi o público que a gente atende, que a gente trabalha, especialmente agora nesse período frio. E aí, com a volta para Londrina, onde eu entrei na docência da pediatria da UEL, começaram a vir as novas titulações de mestrado, doutorado em breve. E, consequentemente, outras responsabilidades que a UEL também acabou ajudando a gente a assumir. E, realmente, nesse período todo, eu acredito que foi um período de muito aprendizado, muito amadurecimento. Às vezes, a duras penas. Porém, tenho certeza que hoje o resultado está sendo muito bom. Frutos sendo colhidos depois de uma trajetória de quase 14 anos pós-medicina. E, dentro de uma especialidade que a gente percebe, assim, que nos anos mais recentes, eu, pelo menos, não percebi tantos, assim, adeptos a procurar pneumologia pediátrica. Estranhamente, né? Porque é uma área tão importante na pediatria, especificamente. E é interessante que você conseguiu manter ali essa questão da avaliação ambulatorial com a emergência, né? Com urgência e emergência. Até porque, na criança, o agravo respiratório é tão importante. E a asma não poderia ficar de fora, né, Cláudio? Porque, assim, ano após ano, né? A gente, acho que passa o ano todo encontrando, tratando, encaminhando crianças com asma. Mas, nesse período do ano, que é o nosso período sazonal aqui no Hemisfério Sul do mundo, né? E, devido ao clima, devido à questão de sazonalidade, a gente tem um aumento significativo de crianças com agravos decorrentes da asma. Mas, na minha visão, ali, como intensivista, né, dentro da UTI, ela tem um viés que eu acabo vendo só as crianças mais graves, né? Aquelas que já, assim, tentou de tudo para reverter o quadro inicialmente, esgotar as opções terapêuticas. Então, ela chega lá no último degrau, onde ela precisa, muitas vezes, da assistência ventilatória. Mas, pensando, assim, em números, em estatística, o que você poderia falar para nós sobre essa importância que é a asma na pediatria? Sra. Arnildo, os big numbers da asma, infelizmente, não são muito animadores. Quando a gente pensa na asma, ela é a doença crônica mais comum da infância. Então, por esse motivo aqui, o pediatra tem que dominar o assunto asma. É um assunto de competência do pediatra. Dessas crianças com asma, no Brasil, a prevalência é em torno de 23% das crianças e adolescentes. Alguns lugares, conforme a região, chega até 30%, 31%. Dessas crianças que têm asma, infelizmente, algo em torno de 12% realmente tem seguimento médico. Só isso? Só isso. E das que seguem, em torno de 50% são asmáticos não controlados. Jesus! Então, imagina o fardo que é a asma para as crianças, para os pais, para esse futuro adulto, para o sistema público. Porque vocês acabam pegando a criança num estado que, justamente como o doutor Arnildo falou, é a fase onde tudo falhou. Quantas oportunidades anteriores a gente não teve para tentar fazer essa criança não chegar num estado tão crítico. A gente imagina que, com essa forma como a gente tem progredido, a gente estima-se que os adultos, cada 10 adultos, 7 asmáticos graves, 7 já tiveram internações durante a infância. E dessas que internaram incluía o uso do oxigênio, terapia intensiva, inclusive parada cardiorrespiratória. E mais uma vez, então, reforço. A asma é uma doença pediátrica, predominantemente pediátrica. A gente tem a necessidade de dominar o assunto. E quando eu falo pediátrico, eu digo que, dentre essas crianças também que chegam para um atendimento inicial, uma boa parte delas são osmáticos leves, que medidas relativamente simples surtiriam ótimos resultados. Para mim, enquanto especialista, já deveria ser aquele paciente mais grave. Uma asma moderada refratária, um paciente asmático grave, de verdade, já está ali subindo o step 4, 5, beirando o imunobiológico. Esse é o paciente do especialista. A gente, inclusive, encontra hoje uma dificuldade muito grande no manejo do paciente com asma. Não é incomum a gente chegar no pronto-socorro com o paciente só recebendo salbutamol, se necessário. Às vezes não é nem salbutamol inalatório, às vezes salbutamol xarope. Às vezes o paciente chega numa crise sem o uso de uma medicação controladora e vai embora sem usar uma medicação controladora, mesmo sendo um asmático. E todos esses elos da cadeia que vão sendo quebrados, em algum momento, fazem com que essa criança chegue ao ponto de precisar de uma terapia intensiva, porque a gente deixou, às vezes, de fazer cuidados básicos. Há um medo muito grande em tratar asma. Particularmente não consigo entender porquê. Todo mundo tem medo de passar uma medicação inalatória sob spray, que é uma dosagem muito menor do que seria uma dosagem de um corticosteroide oral sistêmico, algo em torno de 100 vezes menos do que o corticosteroide sistêmico. É um contrassenso, que creio que é função nossa, inclusive desse próprio podcast, uma educação médica e profissional de saúde, que a asma tem algo que a gente consegue fazer de forma muito mais precoce e com resultados realmente muito bons. Então, por isso que eu disse que, infelizmente, os big numbers da asma não são muito animadores. E é um tema que tem que ter domínio, inclusive, dos clínicos que não trabalham com criança. Clínico geral, que está lá em portas de pronto-atendimento, enfim, unidade básica de saúde, porque é uma doença que é ali na unidade básica de saúde, que precisa captar e controlar. E a pediatria, claro, é essencial, mas a gente percebe o quanto faltam profissionais pediatras nessas unidades de saúde, e muitas vezes são profissionais que não lidam na rotina com o público infantil e acabam tendo que atuar, né? Exato. E cada vez mais isso tende a aumentar, né? É. Tende a aumentar tanto nas unidades básicas de saúde e também nos pronto-atendimentos. A gente tem uma demanda, uma necessidade muito grande de pediatras nos pronto-atendimentos que não têm conseguido ser cumpridas, é coberta dessa vaga e quem tem atendido é o médico geral, o clínico geral. Isso tem os seus problemas, mas também tem formas que a gente consegue mexer nisso, né? Como um ponto até positivo, assim, que eu vejo nesse cenário, é que o tratamento de uma criança ali a partir de 11, 12 anos é praticamente o mesmo que a gente faz ali no adulto. Então, já esse público também é um público expressivo acima de 12 anos, que o clínico já consegue ter alguma visão semelhante ao adulto e que consegue também atuar. Abaixo disso, a gente começa as suas peculiaridades. Mas é um público também que, com certeza, a gente precisa capacitar. Que vai aumentar e vai ser cada vez mais frequente eles também atuando com a população asmática, né? Eu vejo que você trouxe falas bem importantes, Cláudio, porque realmente, assim, acho que a asma tem algo em comum com outras doenças crônicas complexas, né? Por exemplo, acho que a hipertensão arterial. Então, houve algum tempo atrás em que era moda encaminhar o paciente adulto hipertenso para o cardiologista. Mas quem disse que o cardiologista tem que seguir a hipertensão arterial? Ele vai seguir aquelas que são mais complicadas, né? E vejo que o pneumologista tem algo semelhante nisso, né? Ele, claro, trata qualquer criança, qualquer adulto asmático, né? Mas a especialidade deveria estar mais reservada para aqueles casos de mais difícil controle. Enquanto que a atenção básica, a atenção primária, ficaria responsável pelo grande contingente, né? De doenças leve a moderada. E realmente, quando a gente recebe uma criança na UTI pediátrica, qual a informação mais comum? Não havia segmento. Às vezes, a gente percebe assim, ela até já ficou em observação hospitalar, ela procurou várias vezes, mas não existe um tratamento mesmo preventivo ali. Então, são crianças que chegam num ponto de precisar de um broncodilatador intravenoso, né? De uma assistência ventilatória não invasiva ou invasiva. E o ponto comum é exatamente esse, né? Tanto é que, assim, nós ainda temos o privilégio de poder contar com a sua ajuda na hora da alta dessas crianças. Então, quantas a gente não vai lá... Vamos chamar o doutor Cláudio para avaliar para ver se a gente consegue seguir. Nem sei como que você dá conta, né? Porque o seu ambulatório deve estar cheio. Vejo que, às vezes, você até antecipa retornos no próprio pronto-socorro para não deixar a criança desassistida. Então, realmente, assim, a gente percebe muito essa questão da falha, digamos assim, a ausência mesmo da atenção básica direcionando o tratamento de prevenção. Você acha que hoje ainda tem preconceito na questão do médico em relação à bombinha, entre aspas? Certamente, doutor. Certamente. Quando a gente teve o início, um advento maior dos sprays dozimetrados, as famosas bombinhas, teve um estudo lá em Curitiba que foi muito interessante. Foi uma pesquisa bastante simples em que era aplicado um questionário sobre o entendimento do médico, do enfermeiro, dos técnicos de enfermagem dos pais sobre as medicações sob spray. E, acreditem, quem mais teve resistência ao uso dos sprays foram os médicos. E a gente sabe que deveria ser justamente o contrário. A deposição pulmonar do spray, ele é significativamente maior do que é sobre a nebulização, sobre a nebulização a jato. Ainda não é, mesmo sob spray, não é das melhores, mas é muito melhor quando comparado a nebulização a jato. E a gente tem esse conceito de que bombinha, é um nome estranho, né? Bombinha, você vai dar uma bombinha. Diminui o negocinho também. Diminui. Parece que vai dar uma bomba para a criança. Essa é a medicação. É uma nomenclatura que a gente acaba usando até que acaba estigmatizando também o paciente com asma. Até a família, às vezes, chega lá, se fosse para fazer isso, eu ia fazer em casa. Vim aqui para fazer outra coisa. Porque tem fala assim também, né? Com certeza tem. E aí, quando a gente se depara com esse tipo de situação, são os pacientes que mais dão trabalho para a gente, que não aceitam orientação, é difícil, né? Então, eu acho que essa percepção que a gente tem que ter com o uso adequado do spray e que ele é muito superior à nebulização a jato, isso é uma coisa essencial. Tanto que a gente conseguiu implementar no pronto-socorro pediátrico com uma força, justamente na pandemia do COVID, onde a gente não podia fazer a nebulização para aerolizar todo o ambiente. E foi quando foi feita a solicitação de compras, de dispensar os sprays, os espaçadores, as máscaras. E a partir daí, graças a Deus, foi algo que permaneceu no serviço, dentre tantas coisas da pandemia do COVID. Penso que isso foi um pontinho positivo. Apesar que outros serviços já faziam isso há muito mais tempo. O Hospital Albert Einstein já fazia isso há mais de 15 anos. e a gente tem uma facilidade de manejo do paciente muito mais. É só pensar, é muito simples a gente pensar nisso. Quando você faz um jato do spray, a criança permanece com 10 incursões expiratórias, no máximo 30 segundos. Quando você faz a nebulização, a criança fica ali 3, 5, 7 minutos com aquele barulho. Chorando. Chorando. Então só por aí a gente já percebe como realmente é impactante. e eu acredito que sim. Infelizmente ainda há um preconceito, um estigma muito grande com as bombinhas e não deveria ter. Elas na realidade são nossas grandes aliadas. Sim, e foi notório o quanto que houve essa transição mesmo. Tanto é que o Berotec e Gotas hoje acho que é algo aposentado no hospital. Então teve esse impulso mesmo causado pela pandemia e hoje ainda bem que a gente conta com essa medicação em todos os ambientes. Não precisa fazer pedido de compra nem nada. Até os espaçadores o hospital teve o esforço de conseguir. Inclusive são espaçadores que depois a criança leva para casa porque não pode compartilhar com outros pacientes. Então realmente fez uma diferença grande. Eu queria aproveitar só o gancho para não perder falando dos espaçadores. Podia falar porque o nosso público tem profissionais mas também tem o pessoal leigo que não são pais, mães. Falar um pouquinho da importância desses espaçadores e talvez os cuidados com ele porque dependendo do material tem alguns cuidados específicos. E uma dúvida que as famílias também tem é até quando o espaçador pode ser utilizado? Ou assim a partir de quando a criança já teria desenvolvimento neurológico respiratório para usar o dispositivo por via oral mesmo pelo bocal? Perfeito. São dúvidas realmente muito pertinentes. Quando a gente pensa no espaçador tem um nome que a gente também usa que é um nome até mais adequado que seria aerocâmera. Ela pode ou não ser acoplada a uma máscara. Varia muito o momento que a gente vai indicar ou não a máscara ou retirá-la. Na pediatria particularmente eu sou muito a favor de que a criança deve usar o espaçador sempre. Quando já é adulto a gente já começa a pensar a pneumologia adulta tem uma visão um pouquinho diferente tem também suas justificativas mas quando a criança usa eu sempre opto por usar com o espaçador. porém chega uma certa idade a partir dos 6, 7 anos que já não é tão comum eles usarem o spray porque a gente tem medicações sobre pó que são muito boas também e que não demandam o espaçador. Mas o espaçador a gente tem que pensar primeiro o público que vai usar com a máscara. Geralmente a criança abaixo de 5, 6 anos de idade. Sempre é necessário a criança estar sentada ou de pé nunca deitada bem vedado lembrar de agitar acoplar apertar o jato e contar 10 incursões respiratórias ou às vezes é difícil você perceber 10 incursões então marca no relógio 30 segundos uma coisa ou a outra. A partir dos 6 anos a gente já começa a pensar em tentar tirar a máscara mas aí também necessita que a criança tenha uma percepção dos passos da técnica inalatória porque daí a criança quando usa a máscara fica sob volume corrente respuxa solta inspira expira já quando você tira a máscara a criança precisa fazer uma manobra de pausa inspiratória então essa manobra de pausa inspiratória tem criança que não consegue manter esses 10 segundos de pausa e aí a máscara acaba sendo necessária agora a partir aí como eu comentei dos 12 anos já tem estudos que falam que também pode ser usado direto na boca mas por que que a gente evita de fazer isso a raciocina é bastante simples se a gente pegar um spray dosimetrado e apertar esse jato a gente vai ver que ele vai a uma distância ao redor de 25 30 centímetros se a gente coloca esse jato diretamente na boca e aperta e não há uma coordenação com a inalação desse jato ele vai se depositar muito na orofaringe e se fazendo certo já não vai tanto que a gente queria fazendo errado vai menos ainda e além disso essa medicação que se deposita na orofaringe vai fazer efeito sistêmico a criança vai começar a ficar taquicárdica pode fazer tremor dependendo da medicação pode começar a fazer monilha disfonia roquidão então tem esse ponto também então a aerocâmara ela serve muito para também diminuir a velocidade desse jato e permitir que haja uma inalação direto para a via aérea e perca-se menos nesse meio do caminho quando pensar que o espaçador e aerocâmara e a máscara já não estão legais primeiro a higiene do dispositivo tem que ser feita ali ao redor de uma vez por semana então é preciso desmontar tirar separar essas peças usar uma bacia ali com um litro de água mais ou menos temperatura ambiente isso é importante não é água quente água quente porque se não vai colocar um plástico ele vai derreter e vai entortar tudo coloca ali umas 5 botas de detergente e simplesmente passa isso nessa solução nada de bucha nada de esfregão simplesmente vai passar abre a torneira tira o excesso do detergente coloca de pé no escorredor para secar temperatura ambiente não pode usar pano para passar não pode nada que vai riscar o espaçador principalmente porque a hora que você risca o espaçador a partícula da medicação vai justamente entrar nessas frestas e a medicação não vai ser inalada isso além vai virar meio de cultura também pode infectar e tem tudo isso aí quando começa a perceber que toda essa parede do espaçador está ficando opaca quando ele já está ficando todo com a forma distorcida quando a máscara não veda mais tem um dispositivo também que é a válvula expiratória que ela tem que colapsar ela tem que grudar conforme o paciente puxa se ela já não está mais ficando presa está ficando muito bamba solta já não é um dispositivo mais que vale ser usado porque vai perder a medicação é aquela coisa se fazendo certo já não vai tanto fazendo errado vai menos ainda acabam sendo basicamente esses espaços que a gente orienta vou aproveitar uma outra coisa falando do que é o ideal o que a gente tem lá no espaçador o que tem de gambiarra e aí eu quero perguntar a sua opinião de especialista na ausência do espaçador ideal esses que a gente tem disponível é melhor a gambiarra ou é melhor não sem a gambiarra é melhor a gambiarra é melhor a gambiarra me dói o coração falar isso mas é melhor a gambiarra por causa justamente dessa da parte física mesmo da aerolização porque se você vai fazer sob forma inadequada é como se você praticamente não estivesse fazendo então aí usa frasco de soro garrafa pet eu vi até seringa de 20 acoplar fizeram um jeito que pegar tem até foto mandaram eu fiquei chocado eu falei gente dá pra fazer isso a única coisa que eu acho que só tem que prestar atenção é porque não pode ser às vezes um dispositivo muito curto porque se a gente for lembrar até um tempo atrás quando era feito o tratamento com os asmáticos era um bocal pequenininho curtinho bem estreito ele foi banido porque ele precisa de espaço pra acomodar todo o jato então quando possível claro quando possível frasco de soro frasco de soro não tem erro aí pega se for o caso a máscara que usaria pra fazer a nebulização ali e acaba dando e tem uma outra forma ainda que fica ali no meio do caminho entre a máscara e fazer a pausa inspiratória que é a criança colocar a boca ali no bocal e ao invés dela manter a pausa inspiratória seria ela respirar com a boca fazendo volume corrente só que com a boca ali ao redor do dispositivo é uma forma também que pode ser usada também tem suas controvérsias tudo mas numa alternativa de não ter a máscara a gente pode pensar em fazer pedir pra criança ficar com a boca ali e fazer na inalação e a exalação simplesmente com a boca aderida ali no dispositivo improvisado é um processo difícil mesmo né Claudio acho que você postou uma foto com o professor Mineto esses dias não postou? ou alguém da Pneumo? eu acho que foi alguém da Pneumo eu me lembro do doutor Mineto professor Mineto no ambulatório quando eu era residente da pediatria e aluno também da graduação ensinando as crianças maiores realmente eles gostavam de ensinar a partir de 7, 8 anos e às vezes mesmo crianças de 10, 11 anos não conseguiam fazer porque eu acho que a grande dificuldade era exatamente essa pausa no final da inspiração que não conseguia manter então às vezes até assim segura daqui a pouco ela já soltava o ar não consegue porque é algo que ela até tem capacidade física para isso mas o quanto que realmente gera dificuldades e aí realmente as aerocâmeras os espaçadores acabaram sendo utilizados e esses dias mesmo até dentro da UTI a gente precisou fazer uma dessas gambiarras porque ninguém achou depois acabaram achando mas já tinha feito pelo menos a primeira e é interessante você citar essa questão do princípio físico porque eu acho que funciona muito como um circuito de ventilação onde você tem uma comparação de um fluxo laminar com um fluxo turbulento então não adianta nada o fluxo turbulento porque não chega para o paciente então talvez essa câmera ela ajuda exatamente nisso de fazer com que aquele jato fique mais linear e o depósito de partículas medicamentosas fique mais efetivo é um dos pontos que justamente a gente faz e essa questão da técnica inolatória é algo tão importante tão importante que sempre que a gente vai pegar um consenso de asma a própria Gina coloca lá o paciente não está controlado ou parcialmente controlado está em uso de medicação primeira coisa está usando de fato a medicação adesão de fato existe só esse ponto a gente poderia ficar umas duas horas conversando segundo o dispositivo inolatório está com a técnica correta porque cai naquele ponto que eu falei se a gente usando certo já não vai tanto imagina usando errado então tem que checar às vezes a criança está numa dose com a medicação adequada na dose boa correta porém está usando do jeito errado não vai melhorar então essa questão é uma coisa que toda consulta tem que ser checada preferencialmente com o dispositivo em mãos se não tiver o dispositivo com certeza pedir para descrever mas o ideal é que pegue e demonstre mesmo pacientes que já são ali crônicos há muito tempo do ambulatório você sempre pega uma coisinha ou outra que acaba falhando porque vai se sentindo tão confiante que também vai deixando de lado alguns pontos básicos então a técnica inclamatória é algo imprescindível faz toda a diferença toda a diferença e um outro ponto que eu acho interessante a gente conversar é assim você citou a questão da criança asmática que eventualmente torna-se um adulto asmático mas a gente tem um outro lado um lado mais precoce que é o lactentissibilante o antigo bebê cheador ainda se usa muito esse termo mas o lactentissibilante e a gente vê que tem toda aquela história da sibilância transitória após uma infecção respiratória grave a sibilância intermitente mas a gente percebe que o comportamento deles fica igual de uma criança asmática aí a gente tem a questão da idade então alguns falam que tem uma idade X que você não pode considerar como asma mas ele já vem se comportando como um paciente asmático desde o de idade menor de um ano desde o período do lactent então assim na sua opinião a partir de quando a gente poderia mudar o rótulo dele de sibilante para asmático e se há diferença em relação ao tratamento preventivo ou mesmo o tratamento terapêutico das agudizações excelente esse é um ponto também que realmente gera muita dúvida quando eu penso no termo lactentissibilante primeira coisa que para eu explicar ponto final eu começo desmembrando esse termo primeiro o lactente o que é o lactente é aquela criança que vai até dois anos incompletos 29 dias a dois anos e nesse combo a gente também pode colocar aqui o pré-escolar que é a criança que vai dos dois completos até os cinco incompletos por que o lactente e o pré-escolar porque eles tem muita semelhança fisiológicas anatômicas e a gente pode até enquadrá-los dentro desse grupo quem chamar esse grupão aqui também até de sibilância recorrente do lactente do pré-escolar o que é a sibilância recorrente mais de três episódios em seis meses ou um que dura mais do que 30 dias a questão é acima dos cinco anos a criança que sibila é muito provável que seja asma e abaixo disso há uma chance alta porém tem alguns pontos a serem considerados primeiro ponto quanto mais precoce é o início da sibilância menos provável que seja asma pode ser uma malformação fibrose cística tuberculose outros diagnósticos que a gente tem que pensar pode ser simplesmente um quadro infeccioso que a gente faz uma bronquio que o lítio comporta com um distúrbio ventilatório obstrutivo que tem a sibilância com uma manifestação clínica mas aí nesse grupão aqui a gente tem que entender que é um diagnóstico sindrômico assim como a gente tem uma síndrome colestática síndrome colestática pode ser uma litíase biliar um tumor pancreático pode ser uma hepatite tem as síndromes coronarianas uma angina instável um infarto com algum do miocárdio com supra sem GST então é o lactante sibilante o que está fazendo essa criança sibilante então a gente tem que dividir assim primeira coisa é afastar bizarrices pensar em sinais de alerta que vão torná-las menos prováveis serem de fato um asmático ou uma criança que sibila por indução de vírus então aí é ver ganho de peso poricultura ganho de peso se a criança tem vômito se tem tosse pode desalimentar se tem algum barulho respiratório com mudança de composição se tem alguma chance de ter aspirado corpos estranhos se tem uma criança com cardiopatia neuropatia essas crianças também sibilam mas não necessariamente por um componente asmatoform afastadas no primeiro momento essas causas mais bizarras a gente vai cair no que pode ser o mais comum que é o asmático e a sibilância induzida por vírus aí vem um trabalho que é muito árduo o diagnóstico muitas vezes não é fácil não é no primeiro momento às vezes o diagnóstico é só com o passar do tempo quando a gente vai olhando retrospectivamente e a gente usa alguns índices para tentar falar se o paciente pode anunciar asmático um deles é o índice peritivo de asma modificado critérios maiores e menores e aí a gente começa alguns detalhes pai e mãe familiar de primeiro grau com asma paciente com dermatite atópica paciente com sensibilização aeroalérgica rinite alérgica um paciente que se bila mesmo sem estar com quadro viral o paciente tem alergia alimentar esse paciente se ele preencher uma característica desses critérios muito provavelmente já é um asmático mesmo abaixo dos 5 anos de idade agora você pega um paciente que não preenche nenhum desses critérios possivelmente ele se bila pelos quadros virais isso interfere em relação justamente ao tratamento quando a gente encara esse paciente como asmático asmático será e será conduzido como tal se ele tem a característica de ser um sibilante vírus induzido a gente até pode fazer um teste terapêutico mas se ele não responder a gente não vai ficar insistindo em ficar dando corticóide inalatória para essa criança se for asmático não se caracterizar dentro desses critérios aí nosso raciocínio vai ser de ser um pouquinho mais insistente com essas medicações fatores de risco ambiental comportamental como se fosse de fato um asmático então voltando para a pergunta inicial a gente pode já caracterizar um lactante precoce jovem como asmático porém a gente tem que afastar essas outras coisas antes de ser categórico acima de 5 anos a gente já tem uma tranquilidade maior de afirmar isso mas antes a gente também tem que ser um pouquinho mais cauteloso e o próprio refluxo gastroesofágico que é um diagnóstico importante eu vejo isso porque assim no nosso segmento de crianças que nasceram com atrasia de esôfago muitas vezes ela até fez um EED às vezes foi meio precoce porque a gente também recebe crianças que foram acompanhadas em outro serviço e não tinha refluxo mas aí ela tem lá um ano um ano e meio começa a ter muito episódio de sibilância mas a mãe fala assim mas não regurgita não vomita mas a gente vai faz um EED tem aquele refluxo gigantesco que vai quase até a boca e a criança com uma clínica sugestiva e tem um caso bem interessante inclusive foi uma das minhas postagens da semana de um menino com síndrome de Down que um dia chegou para a gente no pronto-socorro sibilando muito saturando 75 78% uma sibilância de fato vai ser conduzido como se fosse uma asma like mas não asmática na investigação um dos exames que foi feito foi feito o ED e a criança aspirou e corou toda a traqueia broncofonte então quer dizer uma criança dessa com a síndrome de Down por exemplo já também se enquadra nas síndromes aspirativas assim como pode ser um paciente com a atrizia de esôfago com a sua hipotonia então isso daqui o tratamento vai ser a causa aspirativa caso o refluxo não vai adiantar você ficar dando beta 2 de longa para esse paciente por longos períodos até por um período inicial ali com um manejo precoce para tentar ajudar é até aceitável mas não vai ser essa o grande motivo o grande conduta que vai mudar o desfecho clínico dessa criança então realmente a doença do refluxo a síndrome aspirativa também é outra causa que faz uma criança sibilar bastante tem que entrar como diagnóstico diferencial é bom que ressalta bem isso que você destacou que muitas vezes a sibilância é um diagnóstico sindrômico e sempre que a gente está lidando com um diagnóstico sindrômico tem que buscar a causa básica então acho que isso é até um alerta principalmente para o médico para o pediatra que acompanha as crianças que muitas vezes a gente lida com sintomas com a consequência de uma doença maior mas que faz parte da investigação inicial encontrar a chamada doença de base principalmente em idades mais precoces abaixo de um ou abaixo de dois anos esses diagnósticos são mais frequentes uma coisa que tem que tomar muito cuidado também a gente não pode perder de vista é o seguinte muitas vezes um pai uma mãe um cuidador chega falando para a gente que o filho chia nós enquanto profissionais de saúde temos uma tendência em acreditar que o chiado é sibilância mas nem sempre algumas vezes esse chiado é um estridor é um ronco então aí que entra justamente a parte a beleza da medicina de você fazer anamnese perguntar ser curioso e querer entender que momento que acontece que posição que horário do dia o que que melhora o que que piora o que que está associado para você de fato entender tem criança que chega pequena com meses três, quatro meses que o pai e mãe falam nossa ele não para de chiar o chiado dele melhora quando vira em decúbito central é uma laringomalácea é como nosso filho quando dorme ronca até um monte mas a adenoide dele é terrível você percebe que tem horas que parece um chiado dependendo da posição você reposiciona é muito importante mas certamente se fosse se fosse uma família menos esclarecida talvez iria procurar falando que estava chiando que estava com bronquite aqueles estigmas todos que uma forma até que quando a gente examina a criança isso até é uma dica que eu deixo quando você vai examinar a criança e você ausculta algum som pulmonar ou ruído adventista que você não consegue caracterizar antes de afirmar que ele é de fato torácico suba a ausculta suba o estetoscópio auscultou o tórax ausculta cervical ausculta até a face da criança porque se em cima for mais alto do que embaixo é aqui que está ressoando se aqui é mais alto do que em cima realmente é pulmonar se for igual é em cima e embaixo mas tem que tomar muito cuidado com isso porque às vezes uma lavagem nasal desaparece o chiado é verdade e você comentou também sobre a questão dos benefícios que a pandemia trouxe em relação a disponibilidade de dispositivos inalatórios digamos assim no ambiente hospitalar em alguns momentos nessas nossas conversas aqui a gente sempre destacou a questão do antes e depois da pandemia do ponto de vista de tratamento intensivo da terapia intensiva o que a gente percebeu foi assim que algumas doenças que antes elas pareciam menos graves como a bronquiolite por exemplo como a infecção pelo vírus cel respiratório tornaram-se mais graves depois por algum motivo que talvez não esteja bem esclarecido ainda em relação a asma aquela que nem sempre vai chegar para a UTI vai ficar no atendimento primário no terciário houve modificação no comportamento da doença nesse período pré e pós pandemia na minha percepção teve sim doutor no período pré pandemia um ponto que realmente era muito marcante essa questão da forma do dispositivo inalatório antes os sprays as nebulizações a jato predominavam e isso depois acabou predominando o spray agora uma coisa que aconteceu muito na pandemia assim como toda doença crônica a gente percebeu algumas coisas também até no durante aqueles períodos de lockdown todo mundo recluso as infecções virais desapareceram automaticamente as exacerbações asmáticas muitas também diminuíram porque a maior parte delas é desencadeada por vírus não tinha vírus circulando não tinha crise mas teve um componente que eu acho que impactou muito no durante e no após que é a parte comportamental e emocional da criança muita criança passou a ter ansiedade muita criança passou a ter sintomas depressivos e isso impacta diretamente no manejo da asma também não vou nem falar a princípio da buscar o acesso à saúde vamos pensar nesse ponto porque a criança que às vezes tem uma ansiedade maior tem até sintomas depressivos tem uma má qualidade de sono e o sono tem uma relação muito grande com o não controle da asma tem uma má percepção de sintomas tem o não incentivo não estímulo de usar medicação controladora diária e isso também impacta então esse particularmente eu acho que foi um ponto também muito expressivo em perceber essa alteração comportamental da criança psíquica que influencia esse manejo do asmático então no meu entendimento teve sim um componente antes durante e eu aposto também e uma outra discussão que a gente às vezes tem isso dentro do hospital acredito que você deve ter isso com os residentes e alunos a nível de pronto-socorro ou de ambulatório é um momento em que muitas vezes acaba sendo indicado por exemplo um broncodilatador de longação que a gente sabe que para o paciente asmático principalmente o benefício ele é inquestionável a gente tem a dificuldade que são fármacos de alto custo mas não há dúvidas de que eles tenham uma eficiência digamos assim se for pensar que isso vai diminuir os episódios de internação e hospitalização por exemplo então assim e aproveitando a fala anterior onde a gente destacou aqui que muitas crianças chegam nas unidades de atendimento emergência urgência nas unidades de terapia intensiva sem acompanhamento prévio você acha que é possível por exemplo iniciar um tratamento desses de prevenção de orientação a partir desse atendimento inicial dessa procura pelo pronto-socorro não só pode como deve o exemplo que eu uso ouvi esse exemplo uma vez e abracei ele para mim sempre uso que o paciente que chega para a gente insetoacidose diabética recebe alta sem a prescrição de insulina regular porque que o asmático que chega em crise no PA vai receber alta sem uma medicação controladora de prescrição contínua cai aquele ponto às vezes a gente tem mais medo de passar uma bombinha do que passar um corticóide sistêmico uma prednisolona da vida obviamente tem sua indicação não é para não usar mas tem que saber não fazer um uso inadvertido do corticóide sistêmico quando a gente pensa vamos dividir assim em manejo ambulatorial em manejo do paciente pronto-atendimento o paciente que chega no pronto-atendimento sem uso da medicação e está exacerbado merece agora vai depender também do local em que você está o que você tem disponível de medicação você está na rede pública você está na rede privada isso também impacta muito porque se a gente for pensar na rede pública que é onde eu atuo hoje eu atuo 100% do tempo em rede pública a gente tem disponível pelo generalista o corticóide notório principalmente a beculometasona o clínico geral o generalista não tem acesso a um beta 2 agonista de longa ação os labas como eu por exemplo tenho e ainda assim eu tenho algumas limitações também então vamos pensar nesse colega que atende essa criança comece com certeza o gene inclusive tem em tabelas que ele mostra conforme a faixa etária conforme o corticóide notório o que ele considera de dose baixa média e alta se vocês quiserem inclusive eu compartilho com vocês vocês podem soltar pelas redes vocês que eu acho que é uma tabela de utilidade pública tem que estar na cola poxa o paciente chegou numa exacerbação leve eu posso começar a tal dose de medicação só fazer sabendo a apresentação que existe já prescreve e por favor encaminhe esse paciente para segmento ambulatorial para também não ficar solto não só prescrever mas também ter o segmento após se a gente seguir categoricamente o que diz a Gina que é a nossa grande arteadora do tratamento da asma ela fala que o paciente que abre o quadro já com uma crise de asma ou chega com uma crise de asma grave o ideal é que ele já comece com beta 2 de longa associado ao corticóide notório lembrando que a gente na asma pediátrica nós não usamos beta 2 de longa duração de forma isolada em monoterapia sempre associado ao corticóide notório é diferente do DPOC que os adultos trabalham totalmente diferente então esse paciente já merece agora se você não tem acesso ao beta 2 de longa prescreve o corticóide notório mesmo que você use uma dose que vista pelo especialista não seja mais adequada certamente a dose que você utilizar usar uma abéculo de 250 na criança maior usar uma abéculo de 50 2 jatos de manhã 2 à noite na criança menor certamente o benefício desse uso já vai diminuir muito a chance dessa criança voltar de repente até pra você mesmo na madrugada se bilando em exacerbação agora a criança que está em manejo ambulatorial a gina tem sido cada vez menos permissível com sintomas e cada vez mais indicado o tratamento mais precocemente possível preferencialmente com Laba e corticóide notório associados essa é a grande preferência hoje porque quando você dá o corticóide broncodilatador de longa ação o fato dele justamente ser de longa ação ele mantém a criança broncodilatada isso faz um efeito de broncoproteção pra evitar que ela faça uma exacerbação então a preferência acaba sendo nessa a criança que já tem despertar noturno por asma já indica o beta 2 de longa a criança que tem mais do que 3 vezes na semana também já está indicado o beta 2 de longa então o corticóide notório ele fica muito restrito hoje pra criança menor e na criança que é pouco sintomática porém nas outras cada vez mais a gente utiliza de forma precoce e um dos grandes estigmas também que a gente tenta quebrar vencer ainda é não se usa mais salbutamol saba isolado não usa mais você usa sempre associado a um corticosteroide preferencialmente inalatório mas aí a gente tem uma outra visão mas que também não pode deixar de ser falada também e esses corticosteroides inalatórios lembrar da higienização bochecho com água após né pra tirar esse excesso da boca pra evitar justamente aparecimento da população sapinho né essas coisas então é importante ter esse cuidado de orientação exato a ruquidão a disfonia também pode acontecer justamente pela falta de higiene com certeza essencial essa diferença e existe uma idade limite pra indicar o Laba ou por exemplo assim ainda muitas dúvidas que os pediatras às vezes tem qual o corticóide de acordo com a faixa etária inalatório né o Laba a gente passa a usá-lo a partir dos 4 anos que a gente tem estudos mais consistentes no entanto já estão vindo linhas um pouco mais fortes de estudo até de especialistas começando a indicar de forma mais seleta nos pacientes abaixo de 4 anos não é que isso vai fazer um efeito grave mas na realidade é falta de estudos que realmente te sustentem o uso mas se a gente pega uma criança um lactante que às vezes é muito difícil o controle vai entrar às vezes como exceção só aqui de forma off-label que a gente usa é a partir dos 4 anos qual é o corticóide que a gente vai usar inalatório vai depender também depende de onde você está quando a gente vai pegar cada um deles a gente tem aqueles que tem maior biodisponibilidade sistêmica os que tem menos então geralmente a beclometazona acaba tendo mais biodisponibilidade sistêmica maior que empaca e tem mais efeito colateral a abudesunida e a fluticazona tem menos e tem efeito também muito bom só que entre você não prescrever e prescrever o que você tem é melhor você prescrever o que você tem a fluticazona é excelente a abudesunida também é uma medicação cortiteróide inalatória excelente a idade vai seguir a sequência justamente do teu tratamento conforme a faixa etária do paciente com asma o que você tiver disponível seguindo as tabelas e a dose baixa você vai fazer um cruzamento do corticoide com a dose baixa para ele e a apresentação que você tem basicamente isso de forma assim muito objetiva é uma conversa que a gente poderia ter mais bem técnico parte bem técnica e aí por várias vezes você citou aqui sim durante essa nossa conversa a questão dessa nova publicação do GINA eu vejo um comparativo com o surviving sepsis a cada volume que é editado parece que cresce o número de páginas acho que esse tem 230 e poucas páginas mas assim o que você destacaria que ele trouxe como novidade eu sei que isso aqui daria dois podcasts para falar do GINA tamanha complexidade do documento mas assim comparando com edições anteriores para o pediatra geral para o especialista para o intensivista quais seriam as principais novidades desse novo número o ponto que eu acho que é muito importante que é a questão de ser menos tolerante com sintomas começou mesmo que tenha menos sintomas já ser mais agressivo um ponto que também entra é o próprio peak flow medida de pico de fluxo respiratório o pico de fluxo respiratório também tem suas peculiaridades ele começa a entender que o peak flow pode entrar não como um substituto a espirometria mas como uma alternativa às vezes você não tem disponível a espirometria você pode tentar usar o pico de fluxo para tentar mostrar a reversibilidade da criança após o uso da bronco de dilatação então só reforçando como que isso é feito a criança ela faz o exame é um exame que tem sua técnica específica espirometria e a gente chega no que chama o status basal da criança faz o bronco de dilatador salbutamol e após 15 a 20 minutos a gente repete esse exame o que a gente tenta ver aqui se houve uma mudança significativa no fluxo aéreo o fluxo aéreo varia assim como muda nossa circulação dilata e constringe o bronco é a mesma coisa só que há um limite que isso é permitido e aceitável como normal quando isso extrapola a gente fala que há uma hiper reatividade uma hiper resposta isso é uma característica da criança com asma e a gente pode pegar isso na espirometria mas também no pico de fluxo expiratório isso é um pouco questionável às vezes porque não é tão simples também você ter um pico de fluxo expiratório particularmente eu não uso pico de fluxo expiratório às vezes tem colegas grandes nomes que indicam usar em casa só que tem que ser uma criança que use de verdade se a gente pegar às vezes a criança consegue nem fazer nem o uso do espaçador e da máscara que fazer o pico de fluxo às vezes no momento que ela está exacerbada tem uma técnica que ela às vezes pode subestimar o valor dela então esse pico de fluxo passou a ser utilizado como uma possibilidade medida de controle da asma realmente ser muito crítico nos períodos anteriores às quatro semanas que esse paciente veio à consulta esse período para a gente é muito expressivo tanto por que que ele é expressivo uma criança que tem hoje uma exacerbação ela pode ter uma chance tem uma chance aumentada de ter uma exacerbação nos primeiros 30 dias que é o momento que o processo inflamatório está muito ávido então essas quatro semanas de fato tem um significado clínico muito grande claro anteriormente também mas essas últimas quatro semanas é um ponto que a atualização do Gino traz agora um ponto que a gente não pode deixar de falar que eles expressam assim que é muito importante é a vacinação do asmático que entra assim um outro ponto que está ao redor do paciente com asma porque o paciente com asma ele tem várias etapas de tratamento uma delas é a terapia miticamente mas a gente tem outras coisas ao redor dentre elas a vacinação então esse é um ponto que eu acho que é importante também de citar porque a gente vive num momento que a vacinação anda em taxas baixíssimas então o Gino traz reforça como que é importante também a vacinação e principalmente por esses vírus sazonais o influenza o próprio covid e sem contar o pneumococo que acho que é um dos grandes vilões dessa história toda com certeza a gente teve no Brasil a campanha do Ministério da Saúde que terminou no início de julho nossa cobertura vacinal foi algo um pouco maior do que 40% e a meta era 90% absurdo né a gente falou disso ainda com o episódio da doutora Abigail falamos bastante da questão da vacinação faleceu uma criança com qualquer luxe ai gente não dá é difícil é difícil quantos casos que a gente não tem visto no pronto-socorro na UTI com influência positivando e qual que é o problema disso a exacerbação viral é a principal causa só que essa criança asmática via de regra ela tende a ter uma reserva funcional menor quando ela faz uma infecção grave a infecção por si demanda metabolicamente muito dela e consome isso e a própria exacerbação da asma que também vem dessa infecção também consome então é um paciente que ter uma exacerbação quadro infeccioso grave por influência é muito arriscada risco de óbito a criança que tem uma infecção por pneumococo tem uma chance de fazer uma doença pneumococca invasiva derrame pleural abscesso necrose que a gente também viu com um bom tanto então essas duas vacinas em especial todas né perturce sarampo também é uma coisa muito importante mas se a gente fosse jogar certamente a influência pneumococca tem que estar em dia inclusive o paciente asmático moderado e grave ele tem indicação de fazer até a pneumo 23 eu queria te perguntar sobre o mais específico exato tem a pneumo 23 acima dos dois anos de idade então ele completa o esquema e faz mais uma e aí entra uma questão também sobre o ponto o esquema vacinal do pneumococco o que a gente tem hoje na rede pública é o esquema 2 mais 1 agora o que seria ideal o esquema 3 3 doses no primeiro ano e um reforço aos 12 meses no máximo 15 tá pneumo 10 ainda né tá pneumo 10 é insofrível né sofrível teve recentemente uma tentativa de colocar a pneumo 13 e não deu certo e na particular já chegou a 15 né já chegou a 15 e logo vai ter a pneumo 20 ai que vergonha gente a pneumo 20 eu me recordo quando saiu a pneumo 7 a prevenar nossa e foi na época foi um grande avanço e realmente foi porém deixou de ser estagnou não é mais então é uma coisa muito triste porque aí pode servir a pergunta qual vacina eu priorizo na pneumocócica a valência mais alta se possível né ah eu vacinei primeiro com a 13 posso fazer a 15 e depois completar com certeza pode ah eu vacinei com a 10 posso fazer a 13 seguinte pode sempre com a valência mais alta essa é a preferência e esses asmáticos depois tem como uma acréscima a pneumo 23 que daí ele amplia um pouquinho mais nos sorotipos tem algumas gera uma imunogenicidade diferente da vacina conjugada que é a 10 a 13 a 15 mas ainda assim certamente é muito válido então faz toda a diferença pelo CRIE não consegue a 23 para esses casos consegue consegue a paz acaba conseguindo legal bom saber porque aí tem que o pessoal ficar atento para fazer a solicitação isso isso aí varia conforme o estado que tem uma solicitação específica de imunobiológica que você faz e que daí você é levado ao posto de saúde e geralmente varia conforme a dinâmica de cada posto mas geralmente acumula uma quantidade e vacina todas de uma vez então o aconsegue pelo CRIE é possível de ser e não precisa ser só o pneumologista para fazer a solicitação não até onde me consta o generalista também tem essa possibilidade desde que se enquadre como um osmático moderado ou grave que seria objetivamente step 3, 4, 5 quanto que está a vacina a pneumo 15 na rede privada ao redor de 300 350 a dose porque se uma vez uma colega me perguntou ela falou o que eu posso tomar aqui pensando nessa questão dos valores se a gente for tomar todas na rede privada enfim e aí eu falei olha se não conseguir pelo menos pneumo meningo garanta essas ali o adolescente ainda tem SWY mas assim quando começa é meningo C e a meningo B não tem então assim algumas coisas a gente fala é uma vacina que se a população puder a família tiver uma condição de investir é um investimento mesmo para a saúde da criança o grande problema Flávia é que a gente ninguém agradece pelo problema que não aconteceu é verdade a vacinação ela é justamente esse ponto eu acho que tem famílias que fazem isso eu acho uma coisa muito legal às vezes dar de presente a vacina você pega uma vacina ela é cara então você junta dois, três, quatro pessoas cada um dá um pouquinho ao invés de você dar um presente poderia ser utilizado você dar de presente uma vacina e isso muda curso de doença a gente que vive dentro do hospital vocês até que pegam a criança no estado mais crítico do que eu sabem muito bem o que eu estou dizendo quanto que vacinas não poderiam minimizar alguns problemas e a gente não está subvalorizando a questão das vacinas na rede pública de forma nenhuma porque o calendário ele é enorme a diversidade é que são alguns pontos que estão falhos e que a rede privada pode complementar se a família tiver condição perfeito exatamente o PNI é um grande exemplo para o mundo o Programa Nacional de Imunização Brasileiro é um dos grandes motores que a gente viu por aí inclusive o Força o Well teve um grande incentivador um grande atuante no PNI foi o Dr. Jairson Zaneta Maravilhoso principalmente partir para a Titibê então é perfeita a colocação Flávia a gente não está de forma alguma subestimando o PNI da rede pública mas a gente pode agregar um pouco mais pela rede privada quando possível isso é sem dúvidas eu acho que assim o Primo Coco ele vem sendo um agente complicado já há três ou quatro anos e no começo a gente estava conseguindo fazer a subtipagem com mais frequência e sempre apareceu o 19A que é contemplado pela vacina 13 mas não pela vacina 10 e isso já é tão conhecido atualmente Cláudio que os centros de triagem dos subtipos de pneumococo já não estão querendo mais fazer essa subtipagem porque eles já sabem que os casos mais graves são causados pelo 19A hoje é mais difícil pedir a subtipagem por causa disso então assim se a epidemiologia estadual federal já chegou nessa conclusão eu acredito que seja questão de tempo para que a vacina 13 valente seja incorporada no nosso calendário oficial porque já se sabe que hoje o vilão que está levando a óbito inclusive ele é protegido pela vacina 13 com certeza a hora que a gente colocar isso numa balança que é uma coisa que o administrador olha é o custo o custo que a gente deixaria de ter com a vacinação pela questão de internação óbitos olha quanta produtividade futura a gente não perde por óbitos de uma criança então certamente a balança vai pender muito mais a fazer a pneumonia não tem dúvida disso também vou até fazer um adendo agora até desviando um pouquinho o assunto hoje eu tive a oportunidade de voltar para o projeto do brinquedo terapêutico que no hospital já faz 10 anos e estamos retomando e logo vai ter lá para o PSP também para as crianças e pensando você deu o exemplo da cetoacidose e também a asma por ser uma doença crônica o quanto que é importante a gente envolver a criança nesse processo educativo e uma das funções do brinquedo terapêutico é o brinquedo terapêutico instrucional para a gente ensinar as crianças a tomar posse dessa doença ao controle dessa doença e conseguir manejar junto com o apoio da família e eu me lembrei você falando do uso correto incorreto a Ana a mais velha ela tem então são esporádicos assim mas acontece ela está com 11 anos e ela já consegue ela entende ela tem o espaçador e eu me lembrei de uma vez que ela foi para a escola e ela teve o dela desencadeado ou por alguma alguma infecção viral ou por exercício exacerbado e aí ela levou e a pessoa que foi auxiliar ela na escola não deixou ela fazer certo ela sabia fazer sabe assim só que a pessoa ficou com medo de fazer entendeu e era interessante que depois ela chegou em casa não estava muito bem controlado mas eu falava que era para fazer assim mas a pessoa falou o quanto que é importante também envolver trazer essa criança para mostrar como faz e tem tantos vídeos que eu vejo em rede social em outros locais que a criança às vezes ensina mesmo o profissional o adulto que está cuidando dela a fazer esse manejo das crises exato isso cai naquele ponto que a gente comentou no início sobre educação e diássimo é é um dos certamente das vertentes a escola que também mereceria ser envolvida justamente nisso porque e se pega uma criança que não tem nenhuma percepção de uso naquele momento essa criança está com uma crise mais importante ela não vai conseguir fazer ter alguém ali que tenha pelo menos fazer inicialmente antes dessa criança ser manejada no ambiente hospitalar com certeza faz toda a diferença arrisco a dizer que previne o óbito inclusive eu me lembrei e realmente foi muito interessante porque a criança ela tem que se envolver nesse processo porque é um controle uma vez diagnosticada é uma coisa que ela vai ter que controlar e às vezes até essa questão do brinquedo também é algo interessante de forma que torne lúdico o uso da medicação às vezes pegar uma boneca um ursinho para você fazer no urso na boneca simular o uso de como que faz para a criança ver uma coisa que eu costumo até falar às vezes para os pais é dar para a criança o espaçador para ela manusear brincar com ele também evitar dar a medicação porque às vezes a medicação a criança pode fazer inalar tudo entre os efeitos em doses mais altas mas dá o espaçador para a criança pegar ver que aquilo não é nenhum bicho de sete cabeças é nenhum bicho papão que ela vai querer deixar de usar porque a hora que ela realmente tiver que usar ela vai entender que aquilo é algo que vai ajudá-la e não ser algo que vai prejudicá-la daqui umas duas semanas os alunos estão treinados quando você precisar de qualquer tipo de intervenção dessas você vai estar lá o aviso você chama eles até para esses casos vai ser bem legal com certeza a gente faz um improvisado porque a gente já tem os bonecos tudo é muito legal a gente prepara o boneco mas é algo muito importante a gente lembrar que as crianças elas entendem e aí elas fazem parte do processo com certeza com certeza e aí Cláudio você agora está prestes a defender o seu doutorado não sei se você levou três, quatro anos o meu foi quatro anos e meio um pouquinho mais do que quatro você pode adiantar para nós alguma coisa do que se trata essa sua tese eu estou nessa fase também dos quatro anos é um processo muito intenso a gente vai chegando nessa parte final ainda é um processo que realmente exige muito mas eu estou trabalhando justamente com pacientes com asma o mestrado foi e o doutorado também está sendo e dentro do doutorado a gente está trabalhando com duas vertentes uma delas é sobre ferramentas que avaliam controle da asma principalmente questionário da Gina e do ACT e uma outra vertente que é em relação à espirometria então essa espirometria a gente está fazendo comparação utilizando os valores de referência porque tradicionalmente o valor de referência que a gente utiliza na espirometria são os valores de Pereira só que o Pereira ele também tem suas limitações recentemente surgiu o valor de referência para a criança brasileira asmáticas feitas pelo doutor Marcos Jones no Rio Grande do Sul então a gente está tentando fazer essa comparação tem os dados ainda mas a gente ainda está em fase preliminar não tem nada submetido mas os resultados estão sendo bem interessantes estão sendo bem interessantes uma vitória né nossa finalizar o doutorado você olha para trás parece que é uma trajetória interessante quando passa parece que passou rápido mas quando você olha para trás é longo a trajetória hoje eu olho eu lembro eu falo nossa acho que foi rápido mas eu lembro o quanto é difícil são quatro anos dedicados a isso ainda mais num tema tão específico da sua especialidade muito legal com certeza e eu acho que uma coisa que é muito importante no doutorado apesar de o doutorando ser ali quem faz muita parte são as pessoas que estão ao redor então eu posso dizer que eu tenho a felicidade de ter boas pessoas o orientador professor Fábio Pita a co-orientadora a Karina Furlaneto a Tayla também que está ajudando muita gente então tenho pessoas junto comigo que estão sendo um grande um grande apoio para também que me permite porque é um trabalho realmente árduo exige bastante muita minúcia faz, devolve corrige aquela coisa toda mas tenho certeza que o resultado vai ser muito bom defender-lhe também após vai ser uma sensação maravilhosa a noite da defesa é a melhor eu lembro na noite da defesa é a melhor em breve espero sentir isso também e agora o ônus que vai vir para você Cláudia que as pessoas que estão ouvindo já sabem que você fez pneumologia pediátrica fez mestrado em asma e fez doutorado em asma então agora vai se tornar referência mesmo no assunto da asma infantil é um assunto que eu gosto bastante eu acho que é uma coisa que a gente tem que cada vez mais ter espaço e pretendo tem alguns projetos pessoais que envolvem a parte profissional de fazer isso realmente crescer um pouco mas é necessário é um problema de saúde pública então trabalho em outros níveis também de complexidade vejo como isso impacta espero que realmente em breve dentro da cidade a gente consiga ajustar algumas coisas nesse sentido aí também bom Cláudio nem sei se a gente pode chamar isso de uma entrevista ou de uma aula que acho que você trouxe informações tão importantes e tão significativas que podem parecer simples e até acredito que na sua realidade do dia a dia são simples mas que ainda para o profissional de saúde ele não é tão esclarecedor assim acho que a gente falou muito de quebra de estigmas mudanças de paradigmas mas a mensagem que você trouxe de tentar resgatar essas crianças que estão meio soltas por aí e chegando nas UTIs ela é muito importante eu não consigo me recordar uma criança que a gente encaminhou para o seu segmento que tenha sido readmitida em UTI e eu me lembraria porque eu me lembro de todas as crianças isso mostra o quanto que realmente é importante essa fase da prevenção então se infelizmente a gente reconheceu essa criança num momento tão difícil que foi a admissão numa UTI entubada com salvo tamal intravenoso o quanto que foi importante encaminhá-la para um segmento especializado com todas as medidas ali de controle e prevenção então eu considero que esse é um episódio importante para a saúde pública tem a nossa validade interna das pessoas que nos acompanham mas acho que tem uma validade externa muito grande também eu acho que mesmo para o ouvinte que não é profissional de saúde foi um episódio muito importante então fica aqui o meu agradecimento por essa conversa tão produtiva certamente acho que surgirão novos assuntos para a gente te recrutar aí no meio do caminho e já te parabenizo como antecedência por essa titulação tão importante que você está prestes a obter muito obrigado muito obrigado doutor obrigado Flávio acho que realmente é algo que a gente precisa falar mais mesmo nunca negligencie um asmático nunca negligencie um asmático nunca negligencie um asmático chega numa crise leve no PA ele pode piorar e isso daqui essa conversa está dentro do contexto educação em asma despertar o interesse chamar a atenção de pontos que porventura passam desapercebidos que para mim às vezes é simples para realmente quem está ouvindo de uma forma mais distante um generalista pode não ser então acho que tudo isso aqui também tem sua relevância e se eu puder participar em próximo certamente vai ser um prazer e podem contar comigo antes da gente finalizar conta só um pouquinho como está sendo a sua trajetória atual nas redes sociais porque tem o seu curso também inclusive já aproveitando a ideia que eu acho que talvez até você imagine pense sobre isso mas ampliar essa sua atuação na internet com foco asma não só para profissionais mas para os pais porque é um público que realmente demanda de instrução para lidar com o filho então contar um pouquinho da sua trajetória para saber para as pessoas saberem onde elas podem te encontrar essa parte de rede social tem sido muito interessante porque a gente que está na área da saúde a gente não está habituado a se expor e se expor é um grande desafio é um desafio muito grande ainda mais pessoas que são mais introspectivas que tem sua timidez falam por mim porque eu só estou nesse grupo e não é fácil você colocar a cara no mundo e falar mas hoje o que eu faço eu faço o meu instagram arroba rxtorax pediatria tudo junto eu abordo o arroba rxtorax em pediatria é um assunto específico porém penso que é uma relevância muito grande às vezes a gente conseguir identificar algumas alterações ali podem ser a divisão entre você a criança sobreviver ou não e ali muito trago muito sobre a parte radiologia pediátrica porém falo muito também sobre a parte da pneumologia pediátrica em alguns pontos em específico que eu acho que mereçam atenção um desafio enorme você ser consistente desde primeiro de janeiro de 2023 todos os dias tem postagem no instagram todos os dias é algo que realmente exige mas é muito agradável é muito gostoso é algo que eu de fato tenho um prazer muito grande em fazer porque às vezes você recebe uma mensagem olha cláudio tal coisa que eu só consegui ver porque eu vi você falando lembra daquele caso Cláudio que a gente discutiu hoje mesmo aconteceu recebeu uma mensagem no whatsapp foi um feedback na realidade de um colega que mostrou lembra desse caso aqui realmente confirmou o coqueluche era um caso especificamente o coqueluche mandou o raio x a história então isso é muito legal a gente acaba ajudando assim como vocês também tem essa função ajudam pessoas que a gente nem imagina o alcance é muito longo eu tenho seguidores ali que são da África Portugal da parte da América do Norte brasileira é muito bacana então agrega muito o que a internet consegue fazer então é algo que eu tenho muito prazer tive a primeira edição agora do curso recentemente semana passada fiquei muito feliz fiquei emocionado com o retorno que eu tive porque é um reconhecimento é uma confiança que as pessoas depositam em você e é uma confiança que você constrói com o tempo ninguém sai abraçando alguém que não conhece então isso pra mim foi assim muito bacana em breve terão outras coisas outros planos também na parte da internet inclusive parte de paz é uma coisa muito interessante e talvez aí quando a gente voltava a conversar em outro episódio a gente fala olha só lembra que a gente conversou no episódio 66 episódio 9 olha só 966 então creio que na próxima oportunidade que ela surge a gente vai ter outras vitórias pra comemorar se você quiser amém muito obrigada Deus abençoe a sua trajetória que vai dar tudo certo que os planos se realizem se concretizem porque força e energia tem e muita competência também amém é isso aí gente tem que curtir né Claudio com certeza curtir compartilhar pelo amor de Deus gente olha o episódio tem que curtir tem que se inscrever tem que compartilhar tem que seguir ele e se não segue a gente tem que seguir a gente tem que seguir o YouTube né então com certeza métricas são importantes né métricas são importantes um trabalho qualidade que é realmente algo de relevância vale a pena e a gente se vê no episódio 67 muito obrigada mais uma vez obrigado obrigado tchau 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 tchau